Olá, amados rapazes, sou Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Trazendo essa dica de leitura, já havíamos anunciado no começo da semana que traremos algumas sessões de livros aqui para apresentar como review, e essa obra aqui fantástica para vocês, História de Israel, do John Bright, da editora Paulus. Antes de a gente começar aqui a apresentar um review, que é uma obra muito extensa, dá aquele like que ela curtiu no canal, não se esqueça de se inscrever, você que não é inscrito, acione o sininho das notificações, apertando sempre a opção todas, que vai abrir as três primeiras avas, a opção todas você aperta para não perder nenhum conteúdo no canal, e ajude também a divulgar nosso trabalho, nas redes sociais, no Instagram, no Telegram, no Facebook, no WhatsApp, ajudar a gente até a alavancar o nosso trabalho. Vamos começar? Normalmente a editora Paulus faz o seu sumário na parte de trás da obra, aqui ó, tem alguns mapas, vou mostrar para vocês aqui onde começa, o sumário é muito, muito extenso, aqui ó, vamos lá. Deixa eu abaixar um pouquinho a câmera para ajudar um pouquinho. Prefácio a segunda edição, prefácio a primeira edição, abreviaturas, introdução, História de Israel, John Bright, a gente começa aqui ó. Prólogo, Antigo Oriente, antes do ano 2000, antes de Cristo, aproximadamente, antes da história, fundamento da civilização no Antigo Oriente. Os mais antigos aldeamentos da Idade da Pedra, desenvolvimento cultural da Mesopotâmia, o Egito e a Palestina no quarto milênio. B. O Oriente Antigo no terceiro milênio antes de Cristo. A Mesopotâmia, o mais antigo período histórico, o Egito e a Ásia Ocidental no terceiro milênio, o Antigo Oriente pouco antes da Idade Patriarcal. Primeira parte. Antecedentes e primórdios. A Idade dos Patriarcas. Capítulo I. O Mundo das Origens de Israel. O Antigo Oriente, nos anos 2000 a 1750 de Cristo, aproximadamente. Aqui tem os subtópicos. Vou passar só a parte dos capítulos, senão vai ficar muito extenso. O sumário é muito grande. Antigo Oriente, de 1750 a 1550, aproximadamente. Capítulo II. Os Patriarcas. As Narrativas Patriarcais. O Problema e o Método Seguido. A natureza material, a avaliação das tradições com fontes históricas. O ambiente histórico das narrativas patriarcais. A data dos patriarcas. Ainda vamos fazer uma leitura dentro dessa parte aqui dos patriarcas. Os Antepassados Hebreus e a História. Aqui, segunda parte. Período de Formação. Capítulo III. Êxodo e Conquista. A Ásia Ocidental na última Idade do Bronze. O Império Egípcio. B. As Tradições Bíblicas à Luz da Evidência. Escravidão do Egito, Êxodo, Peregrinação através do Deserto, Conquista da Palestina. A Formação do Povo de Israel. Complexidade das Origens de Israel. A Ocupação Israelita de Canaã. Olha. Nós vamos para cá. Capítulo IV. Constituição e a Religião de Israel Primitivo. Você tem muito naquela obra do Jorge Fórea falando sobre isso. O Problema e o Método do Procedimento. A Religião do Israel Primitivo. Israel. O Povo de Yavé. A Sociedade da Aliança. O Deus da Aliança. A Constituição do Israel Primitivo. A Liga Tribal e suas Instituições. A História da Liga Tribal. Período dos Juízes. Terceira parte. A Monarquia de Israel. Capítulo V. Da Confederação Tribal ao Estado Dinástico. O que era tribo. Formação de tribo. Agora você tem uma formação de um reinado. Um Estado. Os primeiros passos para a Monarquia Saúl. Monarquia. Saúl. A Crise dos Felisteus. O Primeiro Rei. Saúl. A Ruína de Saúl. E a Ascensão de Davi. A Monarquia Unida de Israel. Rei Davi. A Ascensão de Davi ao Poder. A Segurança e a Consolização do Estado. A Construção do Império. O Estado de Davi. Os Últimos Anos de Davi. A Unidade Monárquica de Israel. Salomão. Salomão como homem do Estado. A Política Nacional. Olha só como é que é muita coisa. Você tem aqui toda a parte de Salomão. Você tem aqui em capítulo 6. Os reinos dependentes de Israel e Judá. A Monarquia dividida. Os primeiros 50 anos. Entre 922 e 876. Israel e Judá. Da Ascensão de Henri até o Espúrgo de Jeú. 876 e 843. Israel e Judá. Dos meados do século IX aos meados do século VIII. Quarta parte. A Monarquia. Capítulo 7. O período da conquista Assíria. O avanço assírio. A queda de Israel e a subjugação de Judá. A questão dos 70 anos. Cativeiro. Ela vai começar por aqui. A luta pela independência. Ezequias. Os profetas do fim do século VIII em Judá. Apêndice 1. O problema das campanhas de Sinaquiribe. Na Palestina. Capítulo 8. O reino de Judá. O fim do domínio assírio. Judá. Readquire. E dependência. O império neobabilônico. Os últimos dias de Judá. Os profetas dos últimos dias de Judá. Quinta parte. A tragédia depois da tragédia. Capítulo 9. Exílio e restauração. Depois do período babilônico. O período do exílio. Tem mais. Tem muita coisa. Está quase no finalzinho já. A restauração da comunidade judaica na Palestina. Capítulo 10. A comunidade judaica no século V. Aqui. As reformas de Neemias e Esdras. Da conclusão do templo a metade do século V. Império Persa até aproximadamente 450. A sorte dos judeus em aproximadamente 1515 a 450. A reorganização da comunidade judaica sob Neemias e Esdras. Apêndice 2. A data de missão de Esdras em Jerusalém. Sexta parte. O período de formação do judaísmo. Capítulo 11. O fim do período do Antigo Testamento. Da reforma de Esdras ao início da revolta dos Macabeus. Quase aquele período interbíblico. O judeu através dos séculos IV e III. O último século do domínio persa. O começo do período helenístico. Já estamos entrando no Novo Testamento. O judeu sobre os celêucidas. Revolução e crise religiosa. As perseguições de Antíoco Epifanes. A rebelião dos Macabeus. Capítulo 12. O judaísmo no fim do período do Antigo Testamento. A natureza e o desenvolvimento do judaísmo. Vamos chegando na parte final da obra. Mas é primitivo, né? Comunidade judaica no período pós-exílico. Em resumo, a religião da lei. Características da teologia do judaísmo primitivo. Epílogo. Em direção à plenitude dos tempos. Aqui vem uma atualização na pesquisa da história de Israel, do William Brown. Quadros cronológicos, índice analítico, referências bíblicas e mapas históricos, como nós mostramos aqui no começo. 625 páginas. Deixa eu marcar aqui para vocês, para a gente dar uma olhadinha na questão dos patriarcas. Vamos ter que mexer um pouquinho aqui na câmera. Para a gente conseguir acompanhar. Só um instantinho. Fica mais fácil, né? Deixar bem mais perto para acompanhar. Agora ficou melhor, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Os patriarcas como figuras históricas. Vou levantar a câmera. A evidência que aduzimos até agora nos dá todo o direito de afirmar que as narrativas patriarcais estão firmemente fundamentadas na história. Mas devemos parar aqui? Devemos considerar os patriarcas apenas como um reflexo de movimentos clânicos e impessoais? De modo nenhum, embora não possamos reconstruir as vidas de Abraão, Isaac e Jacó, podemos confiantemente acreditar que eles foram indivíduos históricos reais. Isso aqui não entra naquelas narrativas, né? Da parte crítica, histórica, quando as pessoas, alguns estudiosos de vida sobre lenda, epopeia, mito. Aqui vai entrar praticamente como são figuras reais. Ninguém pode dizer que os patriarcas eram pessoas inventadas para uma narrativa e até porque isso cairia até a religião de Israel, né? Isso aqui está nos registros históricos que realmente foram pessoas reais. Foram pessoas que deram origem realmente ao que é Israel hoje. Você tem aqui, ó. Os chefes de clãs semi-nômades. A declaração acima poderia ser largamente aceita hoje. As tentativas antigas de não achar nos patriarcas mais que a criação livre da lenda, antepassados epônimos de clãs ou figuras atenuadas de deuses, já foram abandonadas de tal forma que não merecem hoje a mínima discussão. Alguns consideraram patriarcas como deuses no passado, os estudiosos até viam esse ponto, mas se já é rechaçado. O sabor e a autenticidade das histórias nos impede que consideremos os patriarcas como lendários e a descrição deles que nos é apresentada não tem nada de mitológico. Falamos aqui acima, né? Foram reais. E a descrição deles que nos é apresentada não tem nada de mitológico. Há, naturalmente, motivos folclóricos nas histórias, mas tais motivos pertencem ao desenvolvimento da narrativa, não as suas figuras centrais, que nos são descritas de maneira mais realista. Alguma coisa pode ter de acréscimo nas histórias, mas as figuras centrais elas são verídicas, né? Tem outro ponto aqui para a gente apresentar. Aqui, ó. A Bíblia nos pinta os patriarcas como homens pacíficos, dispostos, de Gênesis 26, e se deslocarem nas grandes distâncias, a fim de evitar conflitos ou atritos com seus vizinhos. Naturalmente, isso acontecia porque eles não eram nem numerosos, nem suficientemente fortes para enfrentar a inimizade de chefes mais poderosos. Ocasionalmente, eles aparecem recorrendo à violência. É o caso do traçoeiro, assalto de Simeão e Levi a Siquem, Gênesis 34, ou a tradição, Gênesis 48, 22, do que o próprio Jacó se apoderou de terra nas proximidades de Siquem pela força das armas. Raramente eles vão usar a força, né? Não violência. Mas o exemplo clássico está no capítulo 14 do Gênesis, em que Abraão, com 318 homens, persegue os reis invasores para resgatar Ló e sua família. É interessante notar que só aqui, no versículo 13, Abraão é chamado Hebreu. Além disso, deve-se também ter em vista que somente aqui e na história de José, o termo é usado em toda a narrativa de Gênesis. Devemos também notar que... Embora estejamos acostumados a nos referir aos israelitas e aos judeus de hoje como hebreus, eles não se chamavam normalmente assim, mas se designavam como bene israel, isto é, israelitas. Com efeito, o nome hebreu virtualmente nunca aparece no Digo Testamento. Olha que interessante. Salvo nas narrativas do período primitivo. Então é posto sobretudo na boca de estrangeiros falando de israelitas. Os textos aqui. Ou na boca de um israelita que deseja identificar-se com um estrangeiro. Por exemplo, Depois das guerras contra os filhos teus, o termo caiu em completo desuso. O que nós temos aqui é... Para se... São conhecidos pelos estrangeiros como hebreus. E quando um israelita, no caso aqui, vai se identificar para um estrangeiro, ele não se chama de israelita. Ele vai falar também o termo hebreu. Então aqui é muito interessante, né? Mas é uma questão cultural mesmo. Dentro ali do período primitivo de Israel. Então está aqui mais uma dica. Tem muita coisa aqui. Uma obra fantástica. Talvez uma das melhores também sobre a história de Israel. Tá? Essa dica fica para vocês aqui. Mais uma fantástica. Aqui, ó. Mostrando para vocês com mais detalhes. Aí, ó. John Bright. História de Israel. Da editora Paulus. Ok, irmãos? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.